A Copa do Mundo deve aquecer o comércio neste inverno. O verde e amarelo estão nas lojas em forma de roupas, adereços, utensílios. E o Mundial deve alavancar também as vendas de televisores e alimentos. Algumas lojas da cidade, aos poucos, estão tomando as cores do Brasil. Há menos de 30 dias do início da Copa do Mundo, vale de tudo para trazer o consumidor até as lojas. Mas as vendas ainda estão abaixo do esperado. Mesmo assim, esta loja de artigos esportivos investiu alto. São várias peças da seleção brasileira, como camisas, calções, bermudas, blusas, abrigos e bolas oficiais. A expectativa, de acordo com o subgerente da loja, é um aumento nas vendas em cerca de 30%. A gente espera esse crescimento para essa Copa, já que é no Brasil. A gente está com uma boa esperança e expectativa. Outro setor que deve registrar crescimento de vendas são os televisores. Esta rede dos supermercados espera comercializar algo em torno de 120% a mais do que nos meses normais do ano. Afinal, o brasileiro não vai ficar sem assistir a Copa do Mundo com as tecnologias que vão desde Smart até High Definition. A empresa está preparada, baseada em pesquisa e no que o consumidor busca. Hoje tem muito consumidor que vai aproveitar o ensejo da Copa do Mundo para trocar o televisor ou para adquirir para mais um ambiente. E a opção é por Smart TV. Para quem preferir, o mascote da Copa também está à venda. Opções para colorir com as cores do Brasil não faltam. Tem até a famosa vulvonzela. Mas durante os jogos, as vendas devem crescer também no setor de alimentos. Bebidas e carnes estão entre os itens que serão procurados principalmente em dias de jogos da seleção. As pesquisas nos apontam os indicativos que os consumidores vão fazer churrasco. Vão consumir bebidas e pipocas. Até o início do torneio mais importante do futebol, o comércio espera faturar. E no dia 13 de julho, o último dia da Copa, também comemorar as boas vendas.